Olá meu amigo, que bom, mais um sábado que pegou, estamos aqui novamente para a nossa live, próximo sábado, nosso culto de pôr-de-sol de toda sexta-feira, toda sexta-feira, já aí, cara, eu acho que já há uns quatro anos a gente está aqui fazendo esse culto em homenagem a Deus, mas também para abençoar você, para a gente estar junto, para a gente começar aí os primeiros momentos aí do dia de sábado já conectados a Deus, conectados a palavra. Você é muito bem-vindo, você que chegou agora, não nos conhece, eu peço para você ficar até o final, tenho certeza que você será ricamente abençoado. Eu tenho aqui um texto da Bíblia, queria ler para vocês, é um texto famoso conhecido em Isaías 58, a partir do verso, na verdade o verso 13 e 14, lá diz assim, e se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o bem que quiser no meu santo dia, o que bem quiser no meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do senhor, se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, olha só a bênção, então você terá do senhor a sua alegria e eu farei que você cavalgue os lugares altos da terra e se banquetei com a herança de Jacó, o seu pai é o senhor quem fala. Junto do sábado vem a bênção, as bênçãos, né? Aqui a gente vê bênçãos espirituais e bênçãos até mesmo materiais, né? Então vou ser convidado a participar disso, a de não só honrar o sábado e de não fazer coisas que você faz durante a semana, porque sábado é um dia santo, é um dia separado, dia especial, mas também se deliciar, se banquetear, se alegre nesse dia. Que seu dia de sábado seja um dia assim, pleno, dia de restauração, um dia de alegria, você aproveite cada segundo, tá? Se conecte a Deus, se conecte a palavra dele, não deixe de ir à igreja, se você pode ir, não deixe de ir, para que você busque de lá as bênçãos pessoalmente. Tenho certeza que esse dia será marcante aí na sua semana e você na semana que vem estará aguardando novamente. Muito bem, você é bem-vindo, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal aqui da Igreja do Bosque, se inscreve aí, marca também o sininho aí das notificações para você ser sempre lembrado, toda vez que um material nosso for ao ar, não deixe também de compartilhar, é hora de você mandar aí nos seus grupos, chama o povo participar aqui do nosso curso, do nosso feliz sábado, estou vendo aí as pessoas já entrando, a gente tem um número grande de amigos que cada semana, cada sexta-feira se reúem aqui, eu vou ser convidado a fazer isso, tá bom? Não estou sozinho, nunca estou sozinho, sempre tem alguém comigo, vocês não vão acreditar em quem está comigo hoje, olha só quem está aqui, esse jovem, o nome dele, não sei se você sabe, mas o nome dele é Roberto Gonçalves, você conhece algum Roberto Gonçalves na Igreja do Bosque? Roberto Gonçalves, não conhece, eu tenho certeza, mas esse aqui você conhece, o nosso Betinho, Roberto Gonçalves, salve Betinho! Verdade, feliz sábado, Paulinho, verdade, tem que falar porque tinha até um primo meu que achava que meu nome era Betinho, descobriu depois de velho que era Roberto, como assim seu nome é Roberto? Achava que era Betinho, todo mundo me conhece como Betinho, é um prazer estar aqui, viu Paulinho, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui para conversar um pouquinho com vocês, um abraço para a galera que está assistindo a gente no YouTube também, e vamos para cima que vai ser benção. Cara, muito bom receber você aqui, cara, esse trimestre a gente está inovando, a gente está trazendo aqui pessoas da música, cantores, instrumentos, musicistas, e a gente está trazendo para acompanhar sempre alguém do nosso time de louvor de música que você é um cara que participa, eu vejo você, você toca na banda, né? Então você toca, quase todo sábado está lá na frente. Cara, qual é aquele instrumento que você toca lá, que ele normalmente você toca? Aquilo é contrabaixo, é guitarra, é violão, o que é aquilo, cara? Então, Paulinho, às vezes eu quebro um galho no baixo quando o baixista falta, mas eu toco violão. A gente está aí na frente do louvor praticamente já, cara, há uns cinco anos, já com o novo Ministério de Louvor do Bosque, né? Eu estou como vice-diretor da música agora, a diretora é minha noiva, futura esposa, que daqui uma semaninha vai ser minha esposa, e estamos aí, cara, vamos para cima, esse ano a gente inaugurou a Escola Sabatina da Música também, porque a gente precisa chegar um pouco mais cedo, né, para passar o som, sábado de manhã, antes da galera chegar na Escola Sabatina, e a gente criou uma Escola Sabatina para a galera da música, para começar mais cedo e terminar mais cedo, e a gente poder passar o som mais cedo também. Ah, então quer dizer que quando está rolando a nossa Escola Sabatina e vocês estão passando o som lá na nave, vocês já fizeram a Escola Sabatina de vocês? Exatamente, exatamente. Muito bom, louvável. Essa foi a ideia de quem, cara? Do Janderson? Cara, eu... Foi de nós três, a gente falou, cara, a gente está perdendo a Escola Sabatina porque a gente tem que sair mais cedo, os que nem podem ir por causa de filho e tal, o que a gente pode fazer? Aí é isso, a gente tem que fazer a Escola Sabatina para a galera da música, e aí como é que faz? Tá, vamos chegar mais cedo, vamos organizar, acabou que um ajudou o outro, a gente fez a ideia e está rolando, cara, graças a Deus. Maravilha, cara, é muito bom. A gente é muito feliz e grato porque a gente tem esse Ministério Vibrante, que ajuda a igreja aí, que nos ajuda na inspiração que a gente tem que buscar cada sábado, né, na parte importante de louvor, né, e também de inspiração no momento antes ali da palavra que é aberta, da alimentação do sábado, né. Então, a gente é muito grato a vocês aí, e longa vida a esse Ministério de Louvor do Bosque. Amei, longa vida, amei. Muito bem. Vamos chamar aqui, Betinho, nosso convidado especial de hoje? Vamos sim. Vamos chamar? Vamos chamar? Nosso amigo, deixa eu colocar ele aqui na frente, vou trazer ele pra cá. Júnior Prato, meu amigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Tudo bem? Tudo jóia. Cara, que bom que você pôde estar com a gente, aceitou o nosso convite. Cara, obrigado, gratidão aqui nossa a você, viu? Imagina, estou feliz em estar aqui com vocês, com o senhor Roberto. O Betinho, eu não sabia que era Roberto. Manda prender, manda soltar lá na Novo Tempo. Tenho que pedir a bênção pra ele agora. Ah, não. Brincadeira, Betinho. E na semana que vem ele casa, ele vai ser conhecido como o seu Roberto. Seu Roberto, com certeza. Aí, assim, ou de verdade mesmo. Você vai vir pro lado de cá, você vai ver o que é bom. Pelo menos já é um cara de responsa, né? Barbudo, bigodudo. Sim, já tá na linha. É, exato. Já tá na linha, na responsabilidade. Júnior, muito legal ter você aqui com a gente hoje, tá? Obrigado por ter aceitado. Eu sei que a Cris aí ligou pra você. Ela conhece você há muito tempo aí. Há muito tempo. Já utilizou muito de seus serviços. Eu tinha cabelo e a barba era pretinha na época ainda. Na verdade, não tinha barba, né? Mas tinha bastante cabelo. A Cris é a responsável em fazer os convites aqui, né? E eu já tava falando aqui no início do programa, que esse trimestre a gente tá trazendo aí cantores, instrumentistas, musicistas, enfim, né? Pra parte de pequena. Sempre foi pastor. A gente trouxe pastor de tudo. Acho que acabou a quantidade de pastor que existe no mundo. E como é a Cris aqui convida... Não, eu tive uma ideia. Por que não trazer músicos? Legal. Vai ser convida. Deixa comigo. Cara, ela mais conhece a gente assim... Ela conhece gente. Olha, eu vou dizer, viu? E foi encontrar você lá... Você tá no Rio Grande do Sul, é isso? É, eu tô no Rio Grande do Sul, morando aqui na cidade de Gravataí, pertinho de Porto Alegre. Mas eu estou aqui há dois anos e meio, mais ou menos. Eu sou meio nômade, né? Eu morei no estado de São Paulo, ali na cidade de São Paulo. Participei da Igreja do Belém uns 30 anos. Depois morei no interior de São Paulo. Aí fui morar nos Estados Unidos uns seis anos. Eu morei lá. Vim pra cá agora e eu espero parar, né? Eu espero parar aqui um pouquinho, né? Porque não tem mais jeito. Agora eu tô por aqui. Que bom. Tu tá desempenhando aí um ministério que eu andei assistindo alguns vídeos seus no YouTube, na internet. Você tá com esse ministério, cara, de pregações curtas, de música? O que é que você tá fazendo, cara? Eu sei que eu imagino que você deva trabalhar com alguma outra coisa, mas você tem o ministério, né? É. Eu trabalho com outras coisas. E o meu ministério, nas horas vagas, eu amo fazer esse tipo de coisa. Praticamente, eu nasci vendo os meus pais, vendo amigos, inclusive, fazendo esse tipo de coisa. E eu amo fazer isso, né? Como que nasceu isso? Esse ministério era não só de música, mas de pregação. Eu estava nos Estados Unidos, por seis anos eu fiquei lá. Nós montamos a igreja brasileira na cidade de Jacksonville, que fica duas horas de Orlando. E quem foi nos ajudar depois do terceiro ano em que a igreja já estava rodando? O pastor Ivan Saraiva, que era da Novo Tempo, inclusive. O pastor Ivan Saraiva foi pra lá como pastor voluntário. E o pastor Ivan Saraiva, ele é um pregador, assim, fantástico, né? E eu praticamente não conseguia pregar. E antes, nos três primeiros anos, quase todo sábado eu estava ali pregando. Mas ele assumiu o púlpito porque nós queríamos e tínhamos vontade de ouvir o pastor Ivan pregar. E aí o que aconteceu? Eu me vi numa situação. Eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa pra não deixar esse ministério morrer. E aí eu comecei a fazer os vídeos curtos na internet. Quem quiser entrar no meu Instagram, que é Junior Anderlein Prato. Você vai ver algumas músicas, vai ver alguns vídeos curtos, mensagens. E aí eu sei que tem bastante gente vendo os vídeos. Outro dia bateu num vídeo 56 mil pessoas. Eu fiquei, assim, super feliz. Porque a mensagem está sendo levada, né? Isso não pelo fato de ter tanta gente vendo, mas a mensagem está sendo levada. Isso que é muito legal. Legal. Você também tem uma trajetória... Oi, pode continuar. E aqui eu trabalho, eu tenho um quarteto, quarteto Entre Amigos, quarteto Underline EA. Quem quiser, de repente, acompanhar também. Tem a nossa trajetória lá, as músicas também, que a gente gravou. A gente está sempre nas igrejas, sempre envolvido com projetos da igreja adventista aqui, nesse campo. Então, é um quarteto, assim, que não tem muito tempo, mas é um quarteto muito legal, bacana. As pessoas cantam bem e são apaixonadas por esse ministério também. E outro... E lá para trás eu fui do Grupo Projetar. Há muito tempo eu cantei no Grupo Projetar. Uns 23 anos, eu acho, que eu cantei no Grupo Projetar. Músicas áureas, assim como Amigo Leal, Razão para Cantar. Naquela época que lançou aquelas músicas e a galera parava para ouvir, eu sou dessa época aí. Você já deve ter vindo aqui na igreja. Aqui em São José o Projetar já veio várias vezes. Só que no Boston, acho que umas duas ou três. Nossa igreja aqui. Provavelmente você já deve ter vindo aqui, a gente já deve ter visto você. Não me lembrava de você, assim... Desculpa a brincadeira, talvez você tivesse um pouquinho mais de cobertura aí. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Talvez você estivesse diferente. Com certeza. Mais magrinho. Apesar de ser júnior prato, o prato cheio, eu era mais magrinho também. Então você não tem culpa nenhuma de não me reconhecer. Mas é um prazer estar recebê-lo aqui hoje. É como se fosse a primeira vez. Tenho certeza que você, ao abrir a palavra... E a gente vai ouvir músicas de pessoas daqui a pouco também. Vai nos abençoar aqui, certamente. E você também será abençoado, né? Com certeza. Todos aqui fazendo o trabalho de Deus, né? Pra honra dele, pra abençoar as pessoas também. Vamos dar uma olhada em quem tá aqui na nossa live? Quem tá conectado já? Vamos? Não sei se vocês estão enxergando aí. Aí do lado de vocês aí tem aí os comentários. Dá pra ver quem já tá aqui conectado. Tanto no YouTube quanto no Facebook, tá? Vou colocar aqui alguns aqui na tela, pra gente dar um salve. Vou dar um desejão feliz sábado. O Sebastião tá aqui com a gente, desejando uma boa noite, feliz sábado a todos. Deus abençoe, Sebastião. O Denis também com a gente. Olha que legal. Mas o sábado é abençoado. Deus abençoe a todos. Desejamos o mesmo pra você e sua família, que tá aí com você, né, Denis? Legal. Quem tá aqui também? A Maria Célia Ribeiro. Tá aqui. A dona mãe. A bênção, dona mãe. Bom vê-la, senhora. Amanhã a gente se vê aí nesse momento da igreja. Amanhã eu vou no segundo culto, tá, mãe? Então, se a senhora quiser ir no segundo culto, a senhora é convidada. Betinho, já tá vendo aí também? Tá acompanhando? Já faz o almocinho pra ele. Não esquece o almoço do meu filho. Pois é. Verdade. Né? Tem mais gente aqui, Paulinho. Tem o Maurílio Alves também. Tá desejando um ótimo e feliz sábado pra todos. Que as bênçãos do Senhor derramem sobre nós nesse dia. Amém. Amém, Maurílio. Deus abençoe. O Maurílio que é meu irmão lá da minha unidade de escola sem batidão. Estaremos lá, Maurílio. Vamos lá. Tem também a Maria Dolores. Boa noite, feliz sábado, gratidão, Senhor Jesus, por mais uma semana que foi dividida por o Senhor Deus. Amém, Maria. Boa noite, feliz sábado pra você também, viu? Seu bem. A Sandra. A Sandra que eu desvirtualizei a amizade. Tem algum... Acho que foi na última evangelista que teve aqui. Ela se apresentou. Eu sou a Sandra. Tipo, poxa, você que é a Sandra. É legal, né? A gente às vezes conhece as pessoas aqui só, fala o nome e a gente nunca viu, né? Ela veio, a gente se encontrou. Foi legal. Abraço pra você, Sandra. Sandra. Sandra Góes. Quem mais tá aí? Ó, Luzia. Abraço pra ela. Pra família lá. Abração proberto. A família querida. Deixa eu apresentar essa aqui, Betinho. Tá bom. A nutricionista mais linda do mundo, a Gabriela Palma, que é minha filha. Ô, Betinho, você fez aí a captação de áudio dela, provavelmente, uma vez que ela foi lá no... No Vídeo de Saúde? Não, lá no outro, lá no... Ela falou no... No Bíblia Fácil? Não, qual que tem na... Ah, o Bíblia Fácil, exatamente. Bíblia Fácil Podcast. A gente tá num novo formato agora de podcast. Ela participou com a gente lá. Eu fiz a captação de áudio. É, ela foi lá pra falar aí na saúde, lá junto com o pastor lá. É, foi legal. Felipe Amorim. É, Gabriel. Legal. É isso, é isso. Pastor Felipe Amorim. Agora a gente também, a Maria Aparecida Ribeira, Cidinha, Cidinha, a Solange, nossa irmã lá da cidade de Lins, tá com a gente. Vou falar mais um, daí você fala um pouco aí, tá? Você tá enxergando aí, o Júnior, tá, né? Tô sim, tô vendo. Com a gente o Paulão, ele sabe, querido, você e pra Iraci aí, Deus abençoe vocês. Vai lá, Betinho. Tem a Antônia Carvalho também, viu, Paulinho? Boa noite, um feliz sábado abençoado pra todos. O Geraldo Pereira também, feliz sábado pra todos vocês, meus irmãos. Feliz sábado pra vocês também, gente. Deus abençoe. A Valéria Vansos tá aqui também, feliz sábado. A Osimeire, a Osimeire sempre tá aqui, né, Paulinho? Sempre tá por aqui, né? Boa noite e um feliz sábado, irmãos. Ela é gente fina demais. Amanhã eu não perderei por nada na igreja. Amém. Tô te esperando lá, viu, Osimeire? E ela tá lá, tá em tudo, né? Ela vai no aventureiro, vai no desfavador. Tá em tudo. Vai em tudo. É benção pura. Muito bem. Facebook user tá com a gente. Depois alguém ajuda ele a cadastrar o nomezinho. Mas tá aqui, tá bom. Desejando graça e paz de todos nós. Somos nobres irmãos. Muito bom, né? Obrigado, viu, por você estar conosco, conectado. Ela, a nossa chefa. O que é que ele tá falando? Vamos ver. Feliz sábado, gente. Abraço, Paulinho, Betinho. Obrigado, Júnior, por aceitar o convite. Pedido. Pedido pra você, Júnior. Canta um pedacinho de alguma música que você fez solo no Projetário. Cara, você vai cantar. Você vai ter que cantar aí em algum momento. E por que não cantar agora? Assim, já digo. É verdade. É capela mesmo, mano. É capela mesmo? É pra provar se você cantou lá mesmo de verdade ou não, né? Bom, é a música mais conhecida, talvez, do pessoal. Que é a música tema do primeiro CD do Grupo Projetário de Amigo Leão. Vou cantar só um trechinho, tá? Bem pouquinho. Desde criança sabia eu Tudo que Cristo me prometeu Mas como era fácil eu me esquecer Mas mesmo assim ele me entendia Cristo Senhor me conhece E sempre que preciso me aparece É lógico que não é o ritmo que a gente cantava Mas dá pra... Opa! Dá pra passar Dá aí, Cris, tá validado aí, né? Um abraço, Cris. Valeu. Obrigado, viu? Pelo convite. Um abraço também, um feliz sábado, para a Isabel. Um abraço para ela e para o Clóvis, que deve estar lá. Juntos, a minha amiga Valdete aqui com a gente. Olha aqui, ó. A Zilma, a minha mãe. Ô, Junior, esquece de você, ó. Deus trabalhe, Deus abençoe. Olha, eu sigo a sua lá no seu canal. Olha, que legal. Muito bom. Quem mais está aí? Vamos lá. Rosa, a gente. Feliz sábado. O Nilson, Ribeiro, bom vê-lo. Ó, ela está corroborando aqui, ó. A Zilma conheceu a Zilma. E a Cristina, num acampamento há alguns anos. É, 2015. Eu estive em 2015 num acampamento, exatamente. É, foi isso. Minha mãe foi num acampamento. Olha aí. Fala, Betinho. Paulinho, eu reparei que tem muita gente que não é de São José, né, cara? Acompanhando a gente aqui de outros estados, inclusive. A lista é longa, ó. Quer ver, ó. É, o José Raimundo, sul de Minas aí, ó. Não, é isso. Ó, a Rosa, eu coloquei ela na tela aqui, cara. A Rosa, na verdade, é a igreja do Belém. Ah, eu frequentei Belém. Sim, do Belém, cara. Frequentei Belém 30 anos. 30 anos. É, a Rosa de lá. O José Raimundo, sul de Minas. Legal, abençoa o clube. Beleza. Simone Gonçalves, também, de Catanduva, São Paulo. É, Moni, Catanduva. Coisa boa, né? É, quem mais está aqui, ó? Saiba mais a educação. Estábua de Flores de Bença, é isso aí. Quem mais? Alzenir, conectada. É, Valmir com a gente. Um abraço pra ele. Valmir, que é lá da classe de Novos Amigos, aqui do Bosco, que é a classe de Amigos do Novo Tempo. Está lá. A Rosa está pedindo a oração, tá, Betinho? Na hora que você for... Ah, não, está pedindo um oi. Ela diz um oi pra mim. Oi. Oi pra ela. Entendi a oração. A gente vai orar pra você também, tá? O Edinho, que é o nosso parceiro, o co-apresentador, sempre está aqui revezando comigo. Ele sabe pra você, amigo. Marco Coutinho. Esse é o meu camarada. Esse é o meu camarada do meu quarteto. É, muito bom. Você deve ter postado lá no teu canal, né? Que você ia estar aqui, então o povo está vindo pra cá, hein? Isso é muito bom. Está vindo, está vindo. Pois lá. Ô, Marcão, aproveita o Marcos, a Rosa, a galera aí. Aproveita e se inscreve aí, tá bom? Pra engrossar aqui o nosso canal aqui. A gente não ganha nada, tá? A gente não... Como é que fala? A gente não... Tem o nome pra isso, que é... É fazer virar... Monetiza? Monetiza. Não, a gente não faz. Ele está desligado. É só pra gente poder tocar as músicas, ser incomodado. Ter derrubado o nosso canal. Tem de foco com o nome da galera. O importante é pregar o evangelho, tá junto, ser benção aqui, tá bom? Com certeza. Quem mais? O Clodoaldo, Nostalgia Pura. Isso aí, Clodoaldo. Isso aí, cara. E a Sandrinha também com a gente. Felicado pra ela. E vou mandar um último abraço pra quem? Pra Ivone, lá de Curitiba, Paraná. Abraço pra você, Felicado também. Coisa boa nesse momento aqui de interação. Faz parte do culto, né? É como se a gente estivesse no sofá da nossa casa aí, perguntando como é que foi a semana, falando das bênçãos, pedindo oração. É isso. É o culto de pôr do sol, sexta-feira, em que a gente se reúne pra agradecer a Deus e pra ter respeito as primeiras vezes. Coisa boa, né? Júnior, vamos pôr aqui uma música pra galera louvar junto? É um videoclipe seu, né? É um videoclipe. Esse videoclipe é de uma música tradicional do Inário, né? Eu fiz esse videoclipe no Campo Kuláqua. Campo Kuláqua é um acampamento da Igreja Adventista lá na América. E tem uma ponte, assim, onde tem um cenário completamente, assim, seco atrás, a vegetação seca, maravilhosa, vocês vão ver no vídeo. E foi uma canção que foi, assim, muito bacana, que uns amigos fizeram a parte toda instrumental e vocal também junto comigo. Foi muito legal, que tem alcançado muitos corações. Boa, vamos ouvir, então, Rude Cruz, na voz aí do nosso querido Júnior Prat. Júlio Javá. Júlio Javá. Júlio Javá. Bem sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz Sobre a qual meu Jesus Deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Lembrei eu também minha cruz Até por o mar por mim vou a trocar Veja a glória No céu O Cordeiro de Deus Ao calvário brilhante baixou E essa cruz vem pra mim Atrativo sem fim Pois Jesus dela me resgatou Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coloa a trocar Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar Ele vem me buscar Ele vem me buscar E com Ele no lar Tua parte na glória de Deus Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Lembrei eu também minha cruz Até por uma coloa a trocar Até por uma coloa a trocar Eu amo a mensagem da cruz 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 Muito bem, benção pura Música linda, né? Linda essa música É atemporal, né? Essa música é atemporal Não tem jeito Passa anos e vai anos Ela é linda Não tem jeito Betinho, antes de você orar Eu só queria dar aqui um alô Um salve pra todo mundo Que se conectou agora Feliz sábado a todo mundo Tem bastante gente entrando ainda E um feliz sábado especial Eu esqueci porque eu fui falar outras coisas Pro meu genro, o Jean, o marido da Rogabi Estão juntos lá Eles mandaram uma foto aqui no WhatsApp Que estão assistindo a gente Feliz sábado pra eles lá Betinho, ora E aí na sequência o Junior vai nos abençoar com a palavra Amém Vamos lá Oremos Senhor nosso Deus Pai, muito obrigado pela oportunidade que a gente tem De poder descansar um dia da semana E a oportunidade que a gente tem de se reunir Pra falar contigo, Pai Senhor, que o Senhor nos abençoe Abençoe os desafios da próxima semana que está chegando Mas também que o Senhor nos dê o descanso No sábado necessário pra gente recarregar nossas energias Que o Senhor nos use e nos capacite pra tua obra também Abençoe o Junior no pôr do sol de hoje Que o Senhor também o use, Pai Em nome de Jesus, amém Amém, Senhor Amém Obrigado, Betinho Junior Nos abençoe agora, por favor Vamos lá Obrigado Deixa eu dizer uma coisa pra você Eu poderia ter falado de música, poderia falar sobre muitas coisas aqui hoje Eu poderia falar sobre a minha vida lá nos Estados Unidos Como foi meu ministério lá, meu ministério na música aqui no Rio Grande do Sul Meu ministério no grupo projetado, eu poderia falar inúmeros assuntos Mas o Deus Espírito Santo, nesta semana, ele ficou me incomodando com um assunto em especial Eu não quero ser piegas, tá? Eu quero dizer pra você que Deus quer alcançar algum coração esta noite em especial Especificamente alguém que precisa ouvir o que eu vou falar Eu não queria falar sobre esse assunto, eu confesso pra vocês Eu estava procurando coisas pra poder falar aqui numa live de sexta-feira no pôr do sol Mas Deus todos os dias batia com este texto na minha cabeça E eu preciso dizer pra vocês o que Deus mandou eu dizer aqui pra vocês nesta noite Romanos 8, 28 diz assim Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Segundo o seu propósito Esse texto ficou na minha mente a semana inteira A semana inteira E eu tentava me desvencilhar E eu estava ficando quase maluco Porque o Espírito Santo disse assim Você vai falar sobre isso E eu não posso desobedecer Eu preciso falar isso pra você Eu tenho 53 anos de idade E confesso pra você que eu nunca Entendi esse texto completamente Eu vim entender esse texto há pouco tempo A palavra de Deus Quando você entra a fundo pra estudar Quando você entra a fundo pra poder Com sinceridade de coração Aprender Deus o Espírito Santo fala com você E foi isso que aconteceu comigo Eu não entendia porque muitas coisas estavam passando na minha vida Coisas que não eram legais Vou até abaixar um pouquinho aqui Um somzinho que eu coloquei Não sei se vocês estão ouvindo ainda Mas eu vou abaixar um pouquinho o som E essas coisas que aconteciam na minha vida Eu De uma certa forma Perguntava pra Deus Por que que eu estou passando por essa situação? O que está acontecendo Que o Senhor não age em minha vida? Por que que a tua palavra diz assim Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus E eu não vejo isso acontecer verdadeiramente em minha vida O que está acontecendo? Que o Senhor não age em minha vida Eu estava passando por problemas financeiros Por problemas emocionais Por problemas de relacionamentos E a lista é grande E sempre que eu me detinha neste texto E esse texto me dizia que Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus E eu perguntava pra Deus Senhor, Deus, eu amo o Senhor Por que então As coisas não estão indo bem? Por que Que todas as coisas não estão cooperando para o meu bem? E talvez você nesta noite Esteja passando por determinados problemas E você está aqui nessa live E não é por acaso Talvez você esteja aqui Passando por um problema de relacionamento conjugal Quem sabe você esteja enfrentando Algum tipo de problema de saúde Quem sabe você esteja enfrentando Algum tipo de problema financeiro Quem sabe você não esteja Passando uma situação boa com os seus filhos Por exemplo E talvez você esteja se perguntando Como assim todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? E talvez você, como eu Não esteja entendendo Tudo o que está acontecendo Na sua vida Eu quero dizer pra você Que Deus Ele me ensinou E me explicou Aquilo que ele queria dizer com esse texto Agora há pouco tempo Depois de cinquenta e tantos anos de idade Eu abri a NVI Que é a Bíblia na linguagem internacional Na nova linguagem internacional E eu li esse texto de uma maneira completamente diferente Que diz assim Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam Segundo a sua vontade E eu fiquei mais confuso E eu perguntei assim Como assim Deus age em todas as coisas? Na minha vida parece que ele não está agindo em determinadas coisas Como que eu posso acreditar na sua palavra? Eu falava isso com Deus E Deus começou a me ensinar Aquilo que ele queria que eu aprendesse Com relação a esse texto Da mesma maneira que apareceu esse texto pra mim Um outro texto veio à minha mente Que está lá em João 14 no versículo 21 Que fala assim Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Este é o que me ama E aquele que me ama será amado de meu pai E eu o amarei e me manifestarei nele A primeira parte desse texto Me abriu a mente de uma tal forma Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Este é o que me ama E você sabe o que aconteceu? Eu comecei a entender que nós seres humanos começamos a A pensar que o amor Ele é uma coisa assim Muito superficial Nós começamos a romantizar o amor De uma forma muito profunda Porque nós seres humanos Levamos o amor para uma esfera Bem rasa Diferente de Deus Nós imaginamos que Nós temos que nos relacionar com Deus Somente através da leitura da palavra Somente através da oração Através do envolvimento na igreja Nos projetos da igreja Dizermos para Deus Senhor, eu amo o Senhor O Senhor é um Deus maravilhoso A gente acha que Simplesmente fazer assim Um coraçãozinho para Deus É amar a Deus E isso não é verdade Porque eu entendi Através desse texto de João 14, 21 Que o amor para Deus É obediência Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Este é o que me ama Eu compreendi que o amor a Deus É para Deus O amor para Deus é obediência E muitos de nós achamos Que é simplesmente fazer coisas E é por isso talvez Que a nossa vida Não ande para frente Porque de uma certa forma A gente não obedece a Deus Como Ele gostaria Nós não amamos a Deus Como Ele gostaria que nós amássemos Nós achamos que o amor é sentimento E para Deus o amor é obediência Uma característica do povo de Deus Quando o Senhor Jesus estiver para voltar Será que é aqueles que guardam os mandamentos de Deus Que tem o testemunho de Jesus Ou seja, a fé em Jesus Você tem guardado os mandamentos de Deus Você tem obedecido a Deus E aí você vai me falar assim Ah, Júnior, mas eu guardo os dez mandamentos Eu vou à igreja todos os sábados Eu não mato, eu não roubo Eu não adultero Eu tenho obedecido os mandamentos de Deus Mas às vezes nós não obedecemos E não entendemos Como devemos guardar os mandamentos de Deus Porque não nos aprofundamos no estudo da palavra de Deus Sabe, a gente às vezes Quando é fechado no trânsito Por uma determinada pessoa A gente começa a pensar tudo de mal para aquela pessoa Se nós pudéssemos, nós Enfrentaríamos aquela pessoa E chegaríamos a vias de fato Muitos de nós chegaríamos a vias de fato Com aquela determinada pessoa E você sabe qual mandamento nós estamos transgredindo Quando nós fazemos isso Quando nós pensamos mal Quando nós queremos o mal da outra pessoa Não matarás O Senhor Jesus um dia chegou e falou assim Olha Se você olhar para uma mulher Com um pensamento impuro Você pode não ter cometido o ato Mas você já adulterou com ela O nosso pensamento nos leva A quebrarmos os mandamentos E muitas vezes nós não conseguimos Controlar os nossos pensamentos E de uma certa forma Nós não estamos amando a Deus Porque nós não estamos obedecendo a Deus Nós não estamos guardando os mandamentos Como Ele quer que nós guardemos Meu querido amigo, meu querido irmão Você que está aqui Você que está assistindo essa live Você sabia que A nossa salvação está intimamente ligada Com o conhecimento que nós temos de Deus Nós precisamos Nesses últimos dias Deste mundo Ter uma análise profunda Da palavra de Deus E conhecermos Não sermos rasos No conhecimento da palavra de Deus Porque senão nós vamos estar Quebrando os mandamentos de Deus E não obedecendo a Deus Sem nós sabermos Às vezes A palavra de Deus diz assim O meu povo padece por falta de conhecimento Eu pergunto pra você Você sabe onde está esse texto? Você sabe que livro que está esse texto? Eu duvido que muita gente Sabe onde está esse texto Talvez poucos sabem Aqueles leitores da palavra sabem Mas muita gente não sabe Onde está esse texto E qual é o contexto desse texto? Nós só reproduzimos Muitas coisas Que são faladas no púlpito Mas não conhecemos Profundamente Aquilo que o Senhor tem Preparado para nós Aquilo que o Senhor quer de nós Existe um texto De Elion White No livro Profetas e Reis Ele diz assim Nenhum entre vinte dos nomes Está preparado para acabar A obra terrestre E muitos Destes Se achariam Completamente sem esperança Como o pecador Comum E Elion White Está falando Para a igreja Nenhum entre vinte Está preparado Para acabar A obra terrestre Ela está dizendo assim Nenhum em vinte É uma estatística Está preparado Para se salvar Para ser salvo Vamos Levar essa estatística Para um outro parâmetro Vamos dizer Que pelo menos Um em vinte e cinco Esteja preparado Para acabar A obra terrestre Numa igreja De cem pessoas Quatro estão preparadas As pessoas Elas não possuem Conhecimento de Deus E é por isso Que eu digo Que a nossa salvação Está intimamente relacionada Com o conhecimento Que temos de Deus Porque somente Desse jeito Nós faremos A vontade de Deus E seremos obedientes A Deus E aí Esse texto Começa a fazer sentido Deus age em todas as coisas Para o bem Daqueles que o amam E amar a Deus É obedecer a Deus Da forma como Ele quer Que nós obedeçamos Eu quero levar você A essa reflexão Talvez você não esteja Passando por um momento Muito bom na sua vida Talvez você esteja Passando por uma situação Em que você não acredita mais Nessas palavras Mas talvez você não acredite mais Nessas palavras Porque você nem chegou A compreendê-las De uma forma profunda Que Deus gostaria De ensinar para você Peça para Deus Como eu fiz O Espírito Santo De Deus Ele me mostrou O que é Amar a Deus Amar a Deus É obediência Uma outra coisa Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Segundo o seu propósito Eu nunca li esse pedaço Do texto E o que é Segundo o seu propósito É segundo a sua vontade Eu e você Precisamos confiar em Deus Profundamente Por quê? Porque nós vamos entender Qual é a vontade de Deus Que Deus tem um propósito Conosco Para a salvação Para a missão Para a salvação das pessoas E para a nossa própria salvação Imagina você Não conhecendo absolutamente Nada da palavra de Deus Sendo Completamente raso No conhecimento Da palavra de Deus Você acha que Deus Tem um propósito com você Para levar O evangelho A outras pessoas Para você conseguir Falar De Deus Para outras pessoas De um modo Que Deus quer Que você fale Só nesse texto A gente começou A compreender Que amar a Deus Não é uma coisa superficial Amar a Deus É obediência E eu com 53 anos Não conseguia entender Isso até hoje E o Espírito Santo Teve que me mostrar Por quê? Porque até então Eu talvez Estivesse sendo muito raso No escudo da palavra Gente Jesus está voltando E as mulheres vão entender O que eu estou dizendo Nós estamos na francesinha Da unha Da estátua De Daniel Sabe ali na pontinha Quando a mulher faz A francesinha E fica branquinho Assim bem na pontinha Da unha Nós estamos ali A qualquer momento O Senhor Jesus Vai voltar Nós vamos passar Por uma tribulação Muito, muito, muito Grande E essa tribulação Nós só conseguiremos Passar Se nós conseguimos Compreender Qual é a vontade De Deus Para a nossa vida E a vontade De Deus É Que nós Obedeçamos A Ele De todo o nosso coração Tente mudar aí O conceito Que você tem levado Até hoje Tente mudar aí O jeito Que você tem Estudado a palavra De Deus Se aprofunde Veja como Deus Quer que você O ame Quem sabe As coisas começam A mudar Na sua vida E Deus Vai agir Em todas as coisas E esse texto Vai fazer sentido Na tua vida Dê uma oportunidade Para Deus O Espírito Santo E Ele Vai Mostrar Para você Como Ele Quer Que você Caminhe Nesta terra Em obediência A Deus E não simplesmente Um amor Superficial Como nós temos Como eu disse Nós Temos a tendência De romantizar Todas as coisas Mas o Senhor Deus não Você quer amar a Deus Não pense Que você tem Que sentir O amor por Deus Se você quiser Amar a Deus Obedeça Mas da forma Que Ele deseja Que você O obedeça Essa semana Esse texto Ficou na minha mente E talvez Tem gente Aqui nessa live Que está enfrentando Muitos e muitos E muitos Problemas Talvez Essa pessoa Que está aí Esteja Dando um basta Dizendo assim Eu não acredito mais Eu vou rasgar A minha Bíblia Eu não acredito mais Nessas coisas Talvez Essas coisas Da palavra de Deus Não faz mais sentido Procure alguém Que saiba Ensinar a Bíblia Com profundidade E estude com essa pessoa Se você não tem condição Ou peça para Deus E o Espírito Santo Abrir a sua mente E o seu entendimento Que você vai começar A entender Que essas coisas Que Deus age Não é Simplesmente Em uma ou outra A palavra diz Deus age em todas as coisas Só que nós temos Que ter a fé de Jesus Como o povo de Deus E a fé de Jesus Não diz assim Que Deus nos responde De algumas maneiras Deus nos responde Com um não Deus nos responde Como um espere um pouco Deus nos responde Com um sim E em todas essas Respostas de Deus Nós precisamos confiar Tem muita coisa Que eu pedia Para Deus E eu entendi Que Deus Me disse assim Não E eu parei de pedir Mas quem sabe Deus vai chegar Na frente E vai me falar assim Vai me fazer uma surpresa Olha aqui Não era um não Era um espere um pouco Acredite também No tempo de Deus A fé em Jesus É primordial Você precisa Acreditar Que ele está agindo Em todas as coisas Para o seu bem Mesmo quando a resposta Seja um não Ame a Deus De todo o seu coração E acredite E acredite Deus quer que você O ame Deus quer Que você O obedeça Esse é o amor Para o nosso Deus Eu quero cantar Eu quero cantar uma canção Eu quero cantar não Eu quero que O nosso amigo Paulo Coloque um vídeo Que eu fiz lá Nos Estados Unidos Também Uma locação Muito bonita De uma igreja Linda Maravilhosa Onde Fala que Deus vai atrás Das noventa Deixa as noventa e nove As noventa e nove Ovelhas Para ir atrás De você Ele sobe montanhas Ele desce montanhas Ele faz de tudo Para Te salvar E ele fará Isso por você Gostaria que o Paulo Colocasse essa canção Eu quero Antes de que o Paulo Colocasse essa canção Eu quero fazer uma oração Por você Neste momento Para que você Possa sair Desse Pôr do sol Abençoado por Deus Feche seus olhos Neste momento Vamos orar a Deus Senhor nosso Deus O nosso Pai Existem tantas pessoas aqui Com muitos problemas Pessoas que não entendem mais A sua palavra Que às vezes não faz Muita diferença O que está escrito Porque elas passaram A não acreditar mais Mas se mostra Essas pessoas Senhor Que o Deus Espírito Santo Possa revelar a elas A sua vontade E que elas possam entender Que o Senhor As ama E que o Senhor Quer que elas Se entreguem Completamente ao Senhor E que elas Obedeçam ao Senhor De uma forma genuína Nós pedimos Uma benção Por todas essas pessoas Que estão aqui Ouvindo esta live Ouvindo estas canções Que o Deus Espírito Santo Possa trabalhar Os seus corações E nós possamos um dia Estar nos céus Com o Senhor Volta logo Para nos buscar Nós te pedimos isso Em nome de Jesus Amém Senhor Amém Senhor Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Antes de eu respirar Sopraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão, tão bom Pra mim Oh, impressionante Infinito Ousado Amor de Deus Oh, que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim E se entregou Oh, impressionante Infinito Ousado Amor de Deus Inimigo Inimigo eu fui Mas teu amor Mas teu amor lutou Por mim Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Pra mim Oh, que deixa Oh, que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim Mesmo assim Se entregou Oh, impressionante Infinito Ousado Amor de Deus E eu As luz para sombras Estrava montanhas Pra mente Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Estrava montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Oh, impressionante Infinito Ousado Amor de Deus O que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merece-lo Mesmo assim Se entregou Oh, impressionante Infinito Ousado Amor de Deus 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 Legenda Adriana Zanotto